Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, Compema, analisou o convênio entre a Prefeitura e a Corsã, que entre outras metas, estabelece a obra de tratamento de esgoto na área central da cidade. O presidente do Conselho, Antônio Paganelli, iniciou a reunião relatando o encontro que esteve com o promotor Daniel Estruziakis, minutos antes da reunião iniciar. Estamos aqui com o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Compema, Antônio Paganelli. Essa reunião de hoje foi em cima, debateu uma reunião que vocês tiveram momentos antes com a promotoria. Gostaria que tu relatasse o que foi que o promotor colocou nessa reunião. O que foi relatado aqui na reunião. Bom, o promotor nos recebeu, analisamos o contrato que existe com a Corsã rapidamente e foi comprovado ali, inclusive por uma declaração feita pela Corsã, provocada pelo Ministério Público, do que estava sendo executado, do cronograma de metas do contrato existente entre a Corsã e a Prefeitura. E apenas duas ações estão sendo executadas, que é a troca de tubulação e a melhoria de qualidade da água. Todas as demais ações, sendo que o contrato já está no sexto ano de vigência, nenhuma dessas foi executada. Em função disso, em função da existência do contrato, o promotor indicou que o Conselho fizesse, encaminhasse um ofício ao Executivo, questionando o porquê da não execução desse contrato. Inclusive a execução judicial desse contrato. Ou apresentar os resultados dessa execução, dizendo que estava sendo executado, ou apresentar um argumento de porquê que não estava sendo executado. Ele deu um prazo de dez dias para isso ser feito, o Conselho então vai fazer esse ofício. A partir desse ofício entregue ao Executivo, com cópia, à promotoria, o promotor então vai dar um prazo ao Executivo para justificar por que da não execução desse contrato também. Uma vez já que o contrato é entre a Prefeitura e a Corsã. Você refere principalmente ao início das obras de tratamento de esgoto, esse é um dos pontos principais desse contrato. Sim, as obras de tratamento de esgoto, a colocação de um limpa-fossa na cidade, o abastecimento de água em alguns bairros, pinveres, capivares e brutiários. É isso. E algumas outras ações também que tem ali no contrato. São várias ações que já no sexto ano, tem algumas ações exclusivas que eram para ter começado no primeiro ano, não iniciaram. O Conselho tem 10 dias para fazer esse ofício ao Executivo. Esse ofício vai ser encaminhado uma cópia à promotoria. O promotor com esse ofício nas mãos vai dar um prazo de 15 dias para o prefeito justificar ou a execução das obras, apresentar um relatório de execução das obras, ou um relatório argumentando o porquê que não acionou a Corsã na execução do contrato. A partir daí o próprio Ministério Público pode acionar a Corsã ou o prefeito por impoblidade. Isso mesmo. Essa é a questão. A secretária de Meio Ambiente e vice-presidente do Compema, Veridiana Rodel, esteve também na reunião com o promotor Daniel Isdruziak. Ela avalia como positivo a decisão do Ministério Público. A secretária de Meio Ambiente, Veridiana Rodel, também estava nessa reunião com o promotor. Qual é a avaliação que tu faz da posição do Ministério Público com relação a esse convênio entre a Prefeitura e a Corsã que, na avaliação do próprio Compema, não está sendo cumprido? Na verdade, eu participei da reunião como vice-presidente do Compema. Sim, sim. E assim foi bem positivo. O Ministério Público, pelo que nós sentimos, está nos apoiando. E acho que o Paganelli falou das medidas que foram tomadas ali inicialmente, que seria uma provocação, um ofício para a Prefeitura com relação ao contrato. E depois, posteriormente, encaminhar para o Ministério Público a cópia desse ofício. E depois o Ministério Público vai acionar a Prefeitura quanto ao cumprimento do contrato. O que vem sendo feito e o que não vem sendo feito. Na verdade, a Corsã foi provocada pelo Ministério Público, pelo que nós olhamos no andamento do processo, com relação às obras que estavam sendo feitas na cidade. E a Corsã declarou que estava cumprido o item 5.1 e 5.2, que é com relação à melhoria da qualidade da água e à troca da tubulação de amianto. O contrato já é desde 2012, já se passaram seis anos e ainda não teve avanço nisso. Mas a gente acredita que agora possa ter o avanço nesse sentido. Ficou definido que, nos próximos dias, o Compema irá enviar ofício ao Prefeito Municipal. Caso o Prefeito não acione a Corsã para o início imediato das obras de tratamento de esgoto na cidade, poderá responder por improbidade administrativa, segundo o promotor Daniel Soares Indruziaki. A Corsã para o início imediato das obras de tratamento de esgoto,